O que é isso? Isso aí, vou... É uma coisa mais mesmo. Olha! Vou falar mais, Rafa! Você está me arrumando! Então, você tem uma foto da Rafa Carchan. Adina, lembra-me. Tá aqui? É open? Vou chegar lá da Rafa. Open! Opa! Faz isso aqui. Opa! Tem nada! Opa! Opa! Eu tenho aqui, chanchan, art! And Rebeca! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.